Na quarta-feira, o governador do estado, Geraldo Alckmin, esteve em Santos para inaugurar o Centro de Controle Operacional do VLT, o CCO. Ele também vistoriou as obras do pátio de manutenção e estacionamento dos veículos, além do prédio onde será instalada a nova sede da gerência regional da MTU. Para o governador, este é um passo importante para o transporte metropolitano na região, já que o CCO será responsável pelo controle dos trens e também pela segurança nas estações em toda a Baixada Santista. Durante a visita, Alckmin também ressaltou a integração do VLT com as linhas metropolitanas. A partir de domingo, passa a ter a integração ônibus MTU VLT e sem acréscimo. Quer dizer, se a pessoa estiver no ônibus, ela pode utilizar o VLT sem pagar nada, com a mesma tarifa do ônibus. E se ela estiver no VLT e passar para o ônibus, ela paga só a diferença. O VLT é 3,80, o ônibus é 4,15, ela vai pagar só os 35 centavos de diferença. Está entregue o CCO, Centro de Controle Operacional do VLT, veículo leve sob trilhos da MTU, aqui em Santos. No trecho da primeira etapa de implementação do transporte, 9 das 15 estações estão concluídas. De acordo com o governador, até outubro, mais 4 estações estarão prontas. Legenda Adriana Zanotto